Jornalismo Lavras.tv, oferecimento, colégio e pré-vestibular Losango, sistema de ensino Bernoulli, Cacau Show, surpreenda quem você ama, com presentes Cacau Show, 3821-2173 e Crede Alto, financiamento rápido e sem burocracia e veículos zero quilômetro. A gente começa o Jornal de hoje falando da duplicação da Ponte Branca, que faz a ligação da Vila Alzira com o bairro Cascalho, aqui em Lavras. É que nos últimos dias surgiram reclamações na internet de que a obra estaria parada porque falta uma liberação do DENIT. A duplicação da ponte começou no fim de setembro. A obra tem um custo de aproximadamente R$ 1,3 milhão e a previsão de ficar pronta em nove meses. O primeiro passo foi a preparação da rede de drenagem da água. Mas na internet, muita gente começou a reclamar de uma paralisação do trabalho por causa de possíveis problemas de liberação com o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Nessa quarta-feira, o prefeito José Cheren reuniu a imprensa para explicar o que está acontecendo. E ele garante que a obra segue normalmente. A obra não parou, a Ponte Branca está em obra. Ela está na fase agora. Acabou uma fase de drenagem que era longa. Eram 160 metros que a empresa optou por fazer agora antes do período chuvoso, que isso vai facilitar a entrega no futuro da obra. Agora depende de uma autorização junto à empresa que tem a concessão de uso do serviço, que é a VLI, depois de uma autorização da NTT. Essas coisas estão na fase final e eu espero que a população seja beneficiada em breve com a duplicação completa da Pronte. O prefeito explicou que o projeto de duplicação já foi aprovado e que agora estão sendo pedidos apenas alguns dados técnicos. Ele falou ainda sobre as fake news, principalmente na internet, que acabam atrapalhando o trabalho do executivo. Atrapalha porque tumultua um pouco, porque a obra já transtorna, já incomoda alguns, né? Mas ela vai ter o benefício da coletividade. Nós temos que vislumbrar a importância disso para a cidade e para a população toda. O órgão citado nem faz parte do conglomerado, né? É relacionado hoje a VLI e a NTT. Eu fiquei sabendo que foi alguma coisa relacionada a um bloqueio de DENIT. Não existe em momento nenhum. Eu espero que não ocorra, acho muito difícil e hoje pouco provável que isso aconteça, porque está caminhando muito bem. E o atestar de capacidade técnica da empresa foi muito exigido, justamente porque ela funcione como um seguro. Aquilo não é um aventuro, que aquela empresa é realmente capaz de executar a obra em todos os seus contextos. Essa fase agora é da liberação da parte técnica.